Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação, explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. O que é depois? Vamos, próximo! Ai, gente! Eu estou tomando remédio, não posso. Márcia, eu queria saber da minha gestação. Quer ver o meu ou não? Vai. Tá easy. Olha o jeitinho que ela pede. Ela tem o que dá para fazer várias páginas, mas ela quer tirar a sua hora, tá? Vai. Ai, rapidinho. Vai, estou brincando. Thaís Stanieck Ramos. É de batismo isso? É, Stanieck Ramos. Data? 16 de 11 de 93. Fala umas coisas boas para mim, vai. É, fala. Não, se tiver ruim também, pode falar. Eu, hein? Ótimo. Está ótimo. Você vai ganhar muito dinheiro esse ano. Você está entrando no ano 7 esse ano. Um ano de parcerias profissionais. Um ano de você ter mais seu marido. Um ano do moleque chegar. Com saúde total. Não tem erro, cara. Graças a Deus. Nada. Esse ano, ano que vem, você está na glória. São dois anos assim. Compre o que você quiser. Casa, carro, papagaio, telefone, troca coisa. Que isso, hein? Vai por mim. Que isso? Papagaio não. Tá easy. Nossa, está nos melhores anos da vida dela. São dois anos de glória. Glória a Deus. É, o nenê, não se preocupe com o nenê. Ele vem com saúde. Só que vai vir um pouquinho antes. E vamos virar esse moleque. Ele vem com saúde. Muita, muita. Eu sabia que tinha um probleminha no meu neto. Eu só vi um seis meses antes dele. Sério? E ele, então, está tudo certo. Nossa Senhora. Uma graça. Graças a Deus. Próxima, gente. Ai, gente. Ah, eu vou fazer o meu, né? Bruna, Sarkis, com K e S, um zueta. U-N-Z-U-E-T-A. U-N-Z-U-E-T-A. 19 do 4 de 93. Você também tem um pezinho no São Jorge, né? O que é? É bem ariana também. Não é só taurina, não. É bem ariana. O que você quer saber? Você está no ano 3. O ano 3 é assim. Criatividade para viver, criatividade para ser feliz, criatividade para se comunicar. Quanto mais você se comunicar, mais dinheiro, mais alegria, criatividade. É um ano que você vai, ó, tem muita coisa para fazer. É um ano ótimo. Sério? É bom? Ano 3, pô. Que delícia, hein? Sensacional. Qual é o melhor ano? Eu gosto do ano 3. Eu gosto do ano 7, 8, que é o que você está. Que é grana, grana, grana. Ano 6 eu fico um pouquinho preocupada que alguém fica muito doente da família. E o 9 é o quê? O 9 é final de ciclo. Tá casada, tchau. Perde emprego, né? O 9 é o 3. O 9 é o 3. E vai indo. É assim que funciona? 4, 5. O aniversário, sim. Entendi. Tá, então isso é total, é trabalho e amoroso. Tá bem? Nada. Oi? Ah, Felipe. Gente, ela pergunta ao vivo. Balaban. Ela pergunta ao vivo. Balaban? Balaban. 1 do 12 de 89. Meu Deus, é agora, hein? Que vermelho dele. Você está morando com ele, né? Estou. Cara, Felipe está no ano 1, ano passado eu não acho que foi tão bom para ele. Vai ter coisas novas, maravilhosas. Foi, mas não foi tanto. Vai ter coisas maravilhosas, esse negócio que ele faz aí, a partir do mês 3. No amor está perfeito. E ele vai entrar no ano 2, só no final do ano, que aí é muita grana. Ai, glória! Valeu o investimento. É, valeu o meu investimento nele. Superchat, vamos.